Bem-vindos refinados a nossa segunda aula do curso Panetones, Chocotones e Doces Natalinos. Na aula de hoje nós vamos preparar os recheios para a gente estar recheando os nossos panetones. Vamos fazer também o Naked Cake feito com maço de frutas, além dos bolos no pote e vamos rechear também aquele cupcake que a gente fez na outra aula. Então você não pode perder a aula de hoje que está maravilhosa. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, meu Facebook é Confeitaria Refinada e o meu Instagram é Confeitaria Underline Refinada. Lá eu estou tendo um contato muito direto com vocês, respondendo dúvidas, dicas, postando fotos dos meus trabalhos. Então se você ainda não me segue por lá, vamos para lá para ter esse contato mais direto e aumentar a família refinada, não é isso? Quem assistiu a outra aula viu que eu preparei um e-book para vocês com todas as receitas que eu passei aqui para vocês. Eu coloquei nesse e-book, além do bônus de massa esculpida e moldes para dois bolos de Natal. Então quem quiser mais informações sobre esse e-book, as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá para essa aula que está maravilhosa. Tenho certeza que vocês estão super ansiosos para fazer, não é mesmo? Então vamos lá! E a gente começa pelo recheio de trufa. Muito utilizado, né? Muito tradicional. Um dos mais pedidos é o recheio de trufa. Então você não vai mais errar agora para fazer a sua trufa. Você vai fazer uma trufa maravilhosa com uma textura ideal. Nós vamos derreter 400 gramas de chocolate nobre, tá? A gente pode derreter tanto em banho-maria quanto no micro-ondas na potência média de 30 em 30 segundos. E depois que ele estiver todo derretidinho, você vai acrescentar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas para essa quantidade de chocolate, tá? É sempre duas partes de chocolate para uma de creme de leite, para você fazer essa trufa. Eu estou usando chocolate meio amargo, tá? Então você pode também trocar e colocar chocolate ao leite. Eu estou colocando aqui mais ou menos 5 ml de rum. Você pode colocar ou não, não vai fazer tanta diferença na sua trufa, mas para quem gosta vai dar um sabor bem especial. E depois disso é só você levar na geladeira e deixar até a hora que você vai utilizar. Ela vai dar uma encorpada, tá bom? Enquanto isso a gente vai fazendo o recheio de maracujá. Também é um recheio muito pedido pelos clientes, eles gostam bastante. E aqui eu tenho 300 gramas de chocolate branco, também chocolate nobre, tá? É importante para os recheios sempre ser chocolate nobre. Derreti ele da mesma maneira que eu derreti o chocolate meio amargo. Vou acrescentar aqui 60 gramas de creme de leite e mais ou menos 50 ml de suco concentrado de maracujá. Você pode, se você quiser uma trufa mais concentrada, essa eu estou fazendo ela um pouco mais molinha, tá? Porque eu vou rechear o bolo no pote com ela. Mas se você quiser um recheio mais concentrado, é só você diminuir a quantidade de creme de leite, tá bom? Leva na geladeira, deixa descansar um pouquinho. Eu estou acrescentando algumas gotinhas de corante amarelo-gema, só para melhorar a cor. E aí deixa descansar. Em seguida nós vamos fazer o brigadeiro de morango, em alguns lugares também conhecido como bicho de pé. Você vai colocar uma lata de leite condensado numa panela. Vai acrescentar uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Você vai misturar muito bem antes de levar ao fogo e depois você vai levar ao fogo até chegar no ponto de brigadeiro mole, tá? Depois que você retirar do fogo, você vai acrescentar duas colheres de suco em pó sabor morango. Você pode variar também esse sabor e fazer de repente um brigadeiro de limão, um brigadeiro de abacaxi, usando apenas o pozinho, tá? Você pode intensificar a cor utilizando corante em gel. Eu estou utilizando aqui o corante vermelho. Só que como eu coloquei o vermelho morango, ele não deu aquele tom bem forte, tá? Do vermelho que a gente usa no Natal. Vocês podem substituir pelo vermelho Natal, tá bom? E aí a gente já segue para as montagens. A gente começa tirando essas rebarbas que ficam no panetone. Alguns panetones, quando tem a massa mais molinha, igual que a gente fez na batedeira, ele crescer demais, ele vai um pouquinho para os lados. Então, a gente retira essa rebarba, né? Para que não fique feio. E aí a gente começa cortando a tampa, para a gente poder rechear. São duas maneiras de rechear que eu vou ensinar para vocês. E a primeira delas é essa. Corta a tampinha e aí, com a ajuda da faca, você vai tirar o miolo do seu panetone. Panetone, gente, geralmente panetone caseiro, chocotone caseiro, os clientes querem muito recheio, tá? Então, não economizem nessa hora. Façam uma cavidade bem grande, que é para entrar bastante recheio, tá? E você deixar o seu cliente muito satisfeito. Um cliente muito satisfeito com o seu produto, ele vai voltar no ano seguinte, ele vai confiar na Páscoa para que você faça os ovos da família. Então, capricha no seu panetone, faz com muito amor e carinho, que aí você consegue, tá? Essa forma que eu estou utilizando é a forma para panetone de 500, tá? Só que se você trufar ele, você vai vender ele como panetone de 800 gramas, tá? Porque o recheio é mais pesado que a massa, então, como você substituiu a massa pelo recheio, então, você tem que cobrar, né, de acordo com o peso do seu panetone. Isso serve para as outras forminhas, tá? A de 100 gramas, ela não vai pesar 100 gramas, vai pesar mais ou menos 200 gramas depois que tiver trufado, tá? E assim por diante, na forminha de 1 quilo, na forminha de 250 e por aí vai, tá bom? Então, é importante que você tenha dois valores, um para o seu panetone só com a massa, só com as gotas ou com as frutas e outro preço para o seu panetone trufado, tá? Aí a gente consegue agregar um pouquinho mais de valor, porque vai muito recheio. Em cima, eu tô colocando uma cobertura fracionada sabor chocolate, pode ser o ao leite, pode ser o meio amargo, tá? Vocês podem usar da marca que vocês já estão acostumadas a usar, da marca que vocês gostam, que vocês têm facilidade de trabalhar e de encontrar na região de vocês. Então, vocês vão derreter da mesma maneira que derretemos o chocolate ao leite e vamos passar em cima, né? Passando com bastante cuidado, ó, para a gente poder decorar, tá? Não passe uma camada muito grossa, porque senão vai ficar um pouco difícil na hora de partir o seu panetone, tá? Então, passe uma camada fininha de chocolate. Por cima, eu tô polvilhando o cacau em pó, você pode polvilhar chocolate em pó também, ou pode usar a sua imaginação e variar na sua decoração, colocar frutas, colocar damasco, frutas secas, oleaginosas, vocês podem colocar sementes, vai da criatividade de vocês, tá? Eu dei uma sugestão, mas vocês podem usar a criatividade e inventar panetones lindos. Para fazer o nosso segundo chocotone trufado, eu vou retirar toda a embalagem, né? Toda aquela forminha que a gente colocou, eu vou retirar, vocês podem ver que sai muito fácil, né? Porque foi untado com óleo, então não danifica a estrutura do panetone. E para rechear, vocês viram que eu não tirei a tampinha, né? Aquela tampinha na horizontal. Eu apenas já fui direto com a faca, tirei o miolo, tá vendo? Fica uma cavidade bem boa, que cabe bastante recheio. E aí eu tô usando a trufa novamente para rechear, mas aí eu não vou rechear ela toda só com trufa, vou usar outro sabor. Então assim, vocês também podem fazer esses tipos de variações, usando dois sabores, três sabores, ou você pode deixar a critério do seu cliente, né? Para que ele monte os sabores do chocotone, fica bem legal também. Eu vou usar um doce de leite, combina bastante com a trufa meio amargo, né? Porque o amargo do chocolate vai tirar um pouco do doce de leite, né? Então você pode também fazer essa variação. Ou você pode reinventar os seus recheios, né? Tem aí o curso de ovos de páscoa, que tem bastante recheio. Tem os recheios que tem aqui no canal para bolo, que você também pode utilizar. E tem ainda no curso de brigadeiro. Tem bastante ideia lá de recheio que você pode usar nos seus chocotones, tá? Aqui foi só uma amostra, né? Mas você pode ter outras ideias lá nos outros vídeos que tem aqui no canal, tá? Vale a pena dar uma conferidinha. E aqui em cima, eu derramei a cobertura, né? Joguei ela bem por cima. Só que dessa vez, diferente do primeiro, dessa vez eu vou deixar escorrer para a lateral. Pode colocar o seu chocotone em cima de um papel manteiga. Não tenha receio de fazer isso, porque todo chocolate que escorrer, depois ele vai desgrudar do papel manteiga. Então você consegue reaproveitar. Então você não vai ter desperdício, tá bom? E aí você vai colocando na lateral. Pode usar a colher aí para te ajudar como utensílio. Não tem muito segredo, é só você ir espalhando mesmo. E aí a gente costuma chamar esse chocotone de bombom de chocotone, né? Porque ele vai ficar com essa casquinha todinha por fora do seu chocotone. Dando a aparência mesmo de um bombom, né? Que ele tem a casquinha todinha. Então assim, fica muito legal, muito chocolatudo. E aí você pode colar na lateral vários confeitos granulados diferentes. Pode colar raspas de chocolate também. Então é muito legal porque você tem vários caminhos para você seguir nas suas decorações, né? Aqui é só uma demonstração, né? Mas o importante é mais você aprender a técnica, né? Porque a gente vê muito panetone com a forminha, né? Com a embalagem, né? Que a gente assa. Mas você não precisa ficar no comum. Você pode tirar e fazer assim ele estilo bombom. E para decorar em cima, eu vou ensinar aqui a vocês a fazer raspas de chocolate de maneira bem fácil. Com uma faca normal que a gente tem geralmente na nossa cozinha. E aí, olha só. Você consegue fazer raspas de chocolate muito bonitinhas, muito fofas. Que você pode estar utilizando para decorar seus chocotones. Você também pode utilizar esse descascador de legumes, né? Que também a gente geralmente tem na nossa cozinha. E você consegue também com bastante facilidade fazer raspas de chocolate muito bonitinhas. Que vai agregar aí muita beleza no seu chocotone, né? Vocês que estão fazendo já as receitas do chocotone. Se quiserem me mandar fotos das coisinhas de vocês. Podem me mandar. Vou ficar muito feliz de receber, tá? Me manda lá no meu Instagram. Que eu vou adorar ver as fotinhos de vocês, tá bom? Bom, essa foi a segunda ideia. A segunda proposta, né? Nosso bombom de chocotone. E agora nós vamos rechear nosso cupcake. A gente começa fazendo um furo no centro. Você pode tanto fazer com esse cortador. Como pode ser também com uma faquinha, tá? Vai dar o mesmo resultado. O importante é só que você deixe, mais uma vez, uma cavidade muito generosa dentro. Para que vá bastante recheio, né? Um cupcake bem recheado, bem úmido. Ele fica delicioso e você vai vender muito. Então, vamos caprichar nesse recheio. Olha só, tô colocando a trufa. Esse ganache, gente, ele fica num ponto pra bico muito legal, tá? Então, você pode usar essa receita também pra decorar os seus bolos. Eu vou utilizar umas pérolas douradas. Então, como é que eu vou fazer? Eu coloquei um pouquinho de pó dourado no recipiente e vou colocar aquele chocobol branco. Daí, é só você balançar o potinho. Balança bem pra que misture muito bem. E aí, você já tem todas as pérolas tingidas de dourado. Você pode usar essa técnica pra você tingir perolado, na cor na cá, ou colorido. Vai dar certo com todos os corantes, tá bom? E aí, a gente vai decorar aqui, ó, com umas pérolazinhas. Eu usei o bico 1M, tá, gente? Pra fazer essa parte de cima aí do recheio. E pra fazer o bolo no pote, a gente vai usar todo aquele miolo que a gente tirou pra poder trufar o panetone. A gente vai usar esse miolo pra colocar no nosso potinho. Primeiro, eu vou colocar uma camada de recheio. Eu tô utilizando aquela trufa de maracujá. Vocês estão vendo que ela está numa textura mais molinha. Porque o bolo no pote, geralmente, ele é mais molinho. Pra ficar mais úmido o bolo, né? Mas você pode fazer como eu te falei. Tira um pouquinho do creme de leite. Que aí, você vai conseguir uma trufa mais dura, tá bom? E deixa descansando na geladeira por umas 6 horas. E aí, você consegue uma trufa mais consistente. Mas, a proposta que eu queria trazer pra vocês era essa. Uma trufa mais molhadinha, né? Mais fluidazinha pra ficar melhor. Harmonizar melhor com o nosso chocotone no pote, né? E aí, é muito legal essa proposta. Porque você também não vai desperdiçar nada do seu produto. Vai aumentar o seu rendimento. Porque, digamos que você já cobrou pelo seu chocotone. Isso aí, essa massa vai vir como um brinde pra você, né? Você não vai ter mais custo pra fazer ela. E fica muito legal. A gente não encontra por aí, geralmente, chocotone no pote. A gente só encontra bolo no pote. Então, pode ser um diferencial que você vai estar levando pros seus clientes, né? Eu acho que vale muito a pena você tentar fazer. E tem vários potinhos que você pode utilizar. Tem potinhos maiores, onde você cobra um pouquinho mais caro. E tem potinhos menores também. Que aí você vai cobrar um pouquinho mais barato, né? Mas é importante que você faça o custo dos seus produtos. De tudo que você vai usar. De todos os confeitos. Pra que na hora que você vai cobrar, você saiba exatamente quanto que você tá ganhando, né? Em cima daquele produto. Isso é muito importante pra que a gente tenha sempre o nosso trabalho valorizado, né? E a gente possa estar sempre agregando valor a ele, tá bom? E aí, por cima, eu tô colocando um doce de leite. Que também combina muito. O chocotone de doce de leite fica uma delícia. Vocês precisam provar. Fica muito bom. Parece simples, mas combina muito, sabe? Fica muito legal. E aí, você pode usar doce de leite. Só doce de leite pra rechear o seu chocotone. Que já vai ficar muito bom. Muito legal. E aí, a gente vai começar a fazer agora o naked cake. Também uma proposta nova, né? Nem todo mundo faz naked cake, mas é muito simples. É só você pegar o seu chocotone do tamanho que você preferir. E aí, você vai cortar ele como se fosse um bolo. Você pode fazer duas camadas, três camadas. Vai depender de como que você quer o seu naked, tá? E aí, olha só. Eu tô usando o bico 1M. E pra fazer aquele efeito de corda, a gente vai posicionar o bico e vamos girando ele, ó. Conforme a gente vai girando, vai dando aquele efeito de corda, tá bom? Então, você pode usar essa técnica. Ou não. Se você, caso não tenha esse bico 1M, que é o bico 1M da Wilton, você pode usar uma colher pra espalhar o seu recheio. Também fica muito legal, tá? Coloca uns granulados na lateral pra grudar no recheio. Caso não fique tão bonito, que aí você já vai ter um efeito bem bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa técnica com bico. E pra decorar na parte de cima, a gente vai fazer umas rosas, também usando o bico 1M, tá? Mas você pode colocar a pasta americana em cima, não tem problema, tá? Pode colocar uma cauda. Vai, mais uma vez, da imaginação de vocês. Eu coloquei aqui umas rosas, né? Pra gente decorar, pra ficar parecendo um bolinho mesmo. Bem bonitinho. Você pode utilizar as cores do Natal, tá? Vermelho, verde, dourado. Tá bem alta. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E as clientes de vocês também. Tenho certeza que vai ser um sucesso nesse Natal. Aqui eu mostro pra vocês todos os produtinhos que a gente fez na aula de hoje. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a rechear, trufar, fazer o naked, que é tendência, né? Fazer os bolos no pote. Espero que vocês tenham gostado de aprender tudo isso. Na próxima aula, nós vamos aprender a decorar tudo isso. A deixar tudo com a carinha do Natal. A gente vai fazer decorações com pasta americana, vamos fazer o cinho, vamos fazer a rena, vamos fazer o Papai Noel, vamos fazer o boneco de neve. Vamos fazer bastante coisa, bastante modelagem pra que você decore a sua mesa completa com o tema natalino, não é isso? Deixei aqui embaixo o link pra vocês não esquecerem do e-book de Natal. Que vai conter todas as receitas, os moldes para os bolos esculpidos que a gente vai estar ensinando após o curso. O bolo de bota de Papai Noel e o bolo de boneco de neve. Então se você quer ter acesso aos moldes, a massa e a todas essas receitas maravilhosas, aqui embaixo eu vou deixar um link que vai te levar direto para esse e-book que eu preparei com muito carinho pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês lá no meu Instagram. E eu vejo vocês na próxima aula, tá bom gente? Fica com Deus. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Beijo!